A Música no Cinema Com produção e apresentação de Márcio Alvarenga Alô amigos, o programa Música no Cinema Está completando 31 anos lá Você está ouvindo a trilha sonora Deste filme estrelado por Alain Delon e Jean Gabin Que é a minha trilha favorita E pode até ser surpresa pra você Assim como foi minha surpresa Quando entrevistei Morricone E ele me disse que sua trilha favorita Era do filme Um Homem pela Metade Bem, o primeiro que acertar o nome deste filme Vai levar um exemplar do livro A 101 trilhas de A Música no Cinema Todos os domingos estaremos com este quadro aqui Afinal, que trilha é essa? Até o próximo domingo A Música no Cinema Com produção e apresentação de Márcio Alvarenga Música no Cinema